o 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 negociar então a gente vai negociar e a gente vai fazer um quadriçal feito vamos fazer um quadriçal o 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 credo uma sombra que se move o o o o mr felt é seu amigo gente assim ó eu não lembro como é que mexe porque eu perdi minha outra conta então pera é só me dá um minuto pelo por favor aceito aceito ai deixa ver se ta então galera tipo ta muito bom estar aqui mas é porque eu parei tipo pra gravar e então não ligue o 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 acertou caraca mentira eu faço 19 daqui duas semanas caraca eu tenho 18 anos 18 dnss não 18 anos só safadinha eu tenho 18 mas eu vou fazer 19 daqui dois meses é vocês sabem como eu tiro uma tela que aparece configurações viaja não reflexo como assim gadear é eu tô entrando no VR só para gadear essa tela você fica fazendo coisa de gado né eu sei eu sei que você gosta de mulher você gosta de mulher não mulher eu gosto mas não nesse ponto de gadear tem certeza não você não sente essa energia essa energia de sua vagabunda oi abaixa e mama abaixa e mama abaixa e mama abaixa e mama eu achei outro bojo também ó ela mama mesmo safado que linda eu acho que eu tô me perdendo eu tô me perdendo eu tô me perdendo Strodo obrigado abri tá eu estou querendo eu não lembro eu também andré entre nós vou deixar para procurar alguém para para vamos para mas já entrou pelo amor quem é gente já entrou Eu tô meia hora tentando descobrir como entrar nesse carro Tá 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 Eu consigo pegar algumas coisas... Ah, esse negócio tá aparecendo aqui, então... Eu... Então... Eu vou voltar daqui a pouco... Eu acho... Vou fechar... Eu vou voltar... Eu vou fechar e vou abrir porque a tonta não sabe... Lidar com uma janela... De VRChat... Enfim... Enfim... Peraí, vamos... Vou entrar de novo... Eu... Tá... É a... Enfim... Enfim... Eu vou ouvir...